Direto pescar um tubarão, primeiro vai nos peixes, vai reconhecendo quem que é quem, vou ver como que serve de dominação aqui, se eu tenho potencial, até chegar no fortão. Se tu é realmente o fortão, eu já dei de cara no primeiro contato com você que é dono da tal grota que eu já ouvi falar lá na minha cidade. Só que eu não vou em você direto, eu vou bater em um por um daqui, entendeu? Entendi, entendi. Só que aí que tá, pra isso meu irmão, eu vou precisar de contato, velho. Tu já escutou a falar então da grota na tua cidade? Já ouvi, já ouvi.